O pai espiritual de vocês e a mãe espiritual de vocês estão completando hoje 25 anos de casal Amanhã 25 anos de casal Isso é uma vitória, isso é uma benção, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês se espelham neles, caminham onde eles caminham Eu tenho visto o amor que ele tem por vocês, pela igreja Conhecemos há um ano, mas parece que nós já somos Madureira Tramandaí, né Sara? Eu sempre falo para a Sara, sendo força dos da vida, que eu amo o pastor Charles Eu seria Madureira Tramandaí A forma que nós somos honrados nessa igreja, tratados com carinho e com amor E olha que nós viajamos em tantas igrejas, a forma que tratam a gente aqui, né Sara? Por isso que eu volto e já estou com saudades do dia 21, 22 e 23 Eu vejo a hora de chegar Vamos estender nossas mãos para os nossos líderes Eu posso falar com o meu líder também, né? Amado Deus, obrigado por 25 anos de alegria De lutas, de vitórias Até que tu tens sustentado esse casamento Até que tu tens sustentado essa obra Até que tu tens sustentado essas vidas Até que tu tens sustentado esses corações Que durem mais 25, mais 25, mais 25, meu pai Que o exemplo deles, a conduta, a postura como um homem, como pai Como uma mulher, como uma mulher cheia do Espírito Santo Possa impactar muitas vidas, meu pai Que eles sejam ousados e usados na tua palavra, na tua obra Que eles venham marcar a geração deles como um casal santo, um casal puro Que eles possam, meu pai, cada dia mais Levar a tua palavra, ganhando vidas Nós conhecemos o coração do pastor Paulo O quanto que ele luta pelas vidas O quanto que ele luta pelas famílias O amor que ele tem por esse ministério, meu pai Abençoe a tua casa, abençoe a tua saúde Abençoe a tua vida Abençoe os teus sonhos Que ano que vem eu posso encontrar eles aqui Com 26 anos de casados Dando testemunho de vitórias, de glórias na vida deles Abençoe os teus filhos Abençoe o teu ministério Abençoe a sua casa Abençoe a igreja Que tu desce para descuidarem E cada dia mais eles possam ser cheios do Espírito Santo Cheios da tua graça Cheios da tua sabedoria Cheios da tua unção Cheios do teu poder, meu pai Abençoe esse casal Abençoado Um presente do céu para nossas vidas Em nome de Jesus Posso ouvir, amém? Amém! Glória a Deus E até um... Uau! Só um minutinho Sinta a vontade Celebrando os 25 anos Agora... Isso Agora o Tzio tem um presente para vocês Lembram vocês Lembram vocês há 25 anos atrás? Parece um ano O primeiro beijo Pedágio do Deus Ah! Carta a... Veja! 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 Eeeeeeeet! Toc lists Amém Queria agradecer pela lembrança A gente tentou esconder, mas não deu Muito obrigado Vocês que tem olhado pela gente Tem sustentado Segurado os nossos braços São 25 anos Que eu posso olhar pra minha mulher E dizer, nós somos felizes Minha mulher é o melhor presente Deus me deu Eu amo ela de todo meu coração Dizer pra ti Pastora Nelci Que ser teu esposo e estar ao teu lado É melhor do que Acertar muitas vezes na loteria Quero louvar a Deus Por ele ter me concedido a oportunidade De conhecer essa pessoa Tão maravilhosa Que chegou na minha vida numa época Num período difícil Mas que Deus levantou ele Pra estar ao meu lado E eu pra estar ao lado dele E eu sou muito feliz por ter você E louvo a Deus todos os dias Pela sua vida E se hoje eu tivesse que encontrar alguém Pra me casar novamente Eu casaria com você Meu Deus Vamos ver com você Vamos ver com você Vamos dar a mão Vamos ver com você Mais uma canção Amém Amém